De 3 a 6 de dezembro de 2015, ocorreu em São Paulo, capital, a segunda edição da Comic Con Experience. Construa e eles virão. Essa frase do filme Campo dos Sonhos sintetiza os motivos que levar a criação da Comic Con Experience e ajuda a explicar o sucesso desta segunda edição, que reuniu mais de 100 mil pessoas em São Paulo. Foram 4 dias memoráveis de celebração da Cúcula Pop e de tudo aquilo que amamos. Foram mais de 55 mil metros quadrados, nos quais os fãs de cinema, quadrinhos, videogames e animações se reuniram para conhecer seus artistas favoritos, ver o que há de mais novo nessas áreas e ainda relembrar os clássicos que fazem parte da nossa história. Ficção científica, fantasia, terror, cosplay, colecionáveis, são muitos itens exclusivos e muitas novidades que marcaram esta grande convenção latino-americana. E 2016 será ainda mais épico. Esses são alguns dos melhores momentos desta edição da Comic Con Experience. Agora, só no ano que vem. Até mais.